Olá, meus queridos! Apareceu aí nesse final de semana algumas fotos que saíram no box do Letty Bean. Muitas pessoas estão me perguntando sobre como que a gente sabe que determinadas fotos são de determinadas sessões. Eu vou explicar tudo para vocês hoje porque a gente chegou à conclusão de que as fotos que apareceram no Instagram, no Facebook são as fotos de uma sessão obscura que muita gente não lembra, mas as sessões de janeiro de 1970 que foi a derradeira onde tinham os Beatles realmente tocando e desenvolvendo uma música. A gente vai falar sobre isso hoje e mais outras coisinhas. Meu nome é João Moura, essa é a Beatles School. Vamos lá. Meus queridos, o que foi que aconteceu? Antes de acontecer qualquer coisa, meus queridos, ainda tem gente que até hoje vem aqui reclamar que o seu áudio não está muito bom, a imagem não está muito boa. Meus queridos, eu estou cagando para isso. Se você não está satisfeito, cai fora. Eu acho que foi ontem ou antes, ontem, apareceu um cara falando que, Gilvan, você faz piadinhas demais. Ele elogiou, falou que meus vídeos são muito bem feitos, muito legais, mas ele não gosta muito das piadas que eu faço. E as pessoas mandam até vídeo. Olha aí, que cara de pau. Mas aquele Gilvan está sempre fazendo gracinha, está sempre querendo pagar de descolado, quer aparecer mais que os Beatles. Eu, sinceramente, não consigo entender por que as pessoas não gostam das minhas piadinhas. Mas você viu esse sujeito aí, Marcelo Gross. O Marcelo Gross é um amigão meu, grande, e ele não gostou nem um pouco das críticas que foram feitas ao canal. Estou brincando, Gilvan. Tu é meu ídolo. E eu estou sempre aguardando os novos episódios do Beatles School e adoro o jeito que tu apresenta. É isso aí. Abração, querido. Cara, gente, boa demais. Grande amigo, o maior carinho que eu tenho por ele. Marcelo, um abração para você, meu querido. Bom, meus queridos, então vamos lá. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Que as pessoas ficam perguntando, como é que você sabe? Bom, vamos voltar, vamos fazer um estudo de 1969, até a gente chegar a janeiro de 1970, um estudo de que, pelas fotos, a gente sabe o que estava rolando. Quando eu era garoto, eu me lembro que quando eu vi o filme Let It Be e até mesmo as fotos do Let It Be e depois vinha o Abbey Road, depois o Let It Be foi lançado, depois o Let It Be Road, aquilo me confundiu um pouquinho a cabeça e eu vou tentar desconfundir a cabeça de várias pessoas aqui hoje. Lembrando, quando os Beatles gravaram ali, aquelas sessões de janeiro de 1969, eles tinham essa cara, a cara que sai na capa do Let It Be, o John Lennon de cabelo comprido, sem barba, né? Ele ainda estava com aquela cara de álbum branco ainda, né? O Paul, barbudão com a barba cheia, isso é muito importante, o Paul com a barba cheia, o George com um cabelo meio Beatle, lembra do vídeo de Revolution, né? Que ele estava com um cabelo bem curtinho. Durante o álbum branco, o George teve diversos cortes de cabelo e bigode, sem bigode, aquela coisa toda. Então ele começa ali em janeiro, ele tem cabelo Beatle, mas sem barba, né? E o Ringão com aquela cara ainda de álbum branco, com o cabelo comprido e o bigode, né? Então você tem isso dos Beatles, quando acaba, você vai ver, quando acabar ali o projeto, que ele chamava Get Back, aquela coisa e tudo, quando aquilo acaba, eles saem dali, e o Ringo começa a fazer o filme com o Peter Sellers, ou seja, no filme com o Peter Sellers, o Magic Christian, ou um Beatle no Paraíso, que foi o nome que colocaram aqui no Brasil, ele ainda tinha a cara de Larry B. Ele ainda tinha a cara de Larry B. Então, com o andamento ali de fevereiro, o George chega a gravar três demos, o George grava o Things Must Pass, ou do Brown Shoe e Something, ali em Abbey Road, né? Nos estúdios da EMI ali, em Abbey Road. E mais para o final do mês de fevereiro, eles se juntam, eles começam a gravar I Want You Want, que o Paul tira a barba. E o John começa a ter uma barba meio rala, né? Então, quando eles vão engatando ali, aí o que acontece logo depois? As únicas coisas que saíram ali do projeto Get Back foi que eles tinham um single pronto. O Get Back e Don't Let Me Down dava para lançar como single. Tanto é que eles lançam, né? E a ideia era que aquela capa que hoje a gente conhece da coletânea azul, 6770, aquela foto ali que eles tiram na varanda ali em Manchester Square, que era o Headquarters ali da EMI, o John já estava barbudão, né? Mas não com a barba leonina. Ele estava com uma barba, tipo a minha assim, né? Nem grande, nem pequena. O John já estava com o bigodinho de cabelo comprido, o Ringo ainda com aquela cara e o Paul já sem barba, né? E aquela foto, se eu não me engano, foi tirada em abril, mais ou menos. Então, é com essa cara, é com esse visual que os Beatles gravam The Ball of John Yoko, eles gravam Octopus Garden, né? E gravam também o novo solo em cima da Master, do dia 31 de janeiro de 69. Eles pegam ali no dia 30 de abril, é 30 de abril, deixa eu ver. Eles pegam ali no dia 30 de abril, eles pegam a Master, né? De janeiro de 69, de 31 de janeiro, e eles fazem um novo solo. George Harrison faz um novo solo e alguns overdubs. Esse solo, o Glyn Jones aproveitou para colocar no seu álbum Get Back e é o mesmo solo também, que vai sair na versão de single dos Beatles lá em 1970, o que difere da versão do álbum. Mas a gente chega lá. Então, quando os Beatles tinham esse visual, o que acontece é que dali eles vão para gravar o álbum Abbey Road. Durante as gravações do álbum Abbey Road, o John Lennon vai para a Escócia, ele sofre aquele acidente, ele já estava barbudão, ele sofre o acidente, como ele ficou com um rasgo aqui, ele acabou deixando a barba dele crescer absurdamente. E o George também, nessa época, começa a deixar o cabelo dele crescer. O que causa um erro no entendimento de foto que a gente vai chegar aí? O George está com o cabelo compridão, de barba, né? O Ringo grava todo o Abbey Road sem barba, ele ainda estava de bigode, cabelinho, então vocês podem ver nas fotos aí. E o John deixa a barba crescer porque ele não ia parar a barba, ele ia parar o que ele estava com medo por causa do corte. Então ele deixa aquela barba gigantesca que fica até o final do Abbey Road e até as fotos finais também ali do Abbey Road, que foram tiradas em agosto de 1969. O que acontece daí? É muito interessante. O John, que a gente tem de documentação, o John vai para a Toroto com o Eric Clapton, com o Klaus Wurman e com o Alan White, vai gravar lá o Live Piece em Toroto, até que tem um álbum disso, né? E toca ali, aí o John com aquela barba grandona e tal, ele grava com o Turkey, junto com o Ringo, junto com o Eric Clapton e com o Klaus Wurman e tal. O Paul, nessa época, há fotos dele chegando na Apple com uma barba já crescendo de novo. Lembra que ele tinha tirado logo depois do Live Piece. Ele já começa a deixar a barba de novo, a barbinha rala e tudo mais, o Ringo também. Tem até foto deles aí com o Alan Klein na porta, ali em Savory Road e tudo mais. Só que daí, meus queridos, quando o John fala que está fora, cada um vai fazer a sua coisa. Então, visualmente, o que acontece? Por volta de outubro, o Neil Espinel avisa os Beatles que deveria, porque Something chegou em primeiro lugar e em outro lugar no planeta. Então, havia necessidade de fazer um vídeo. Como estava impossível de colocar os quatro juntos, o Neil Espinel, com uma equipe de filmagem, foi filmar cada Beatle em sua casa. Então, eles foram lá na Escócia, o Paul já com a barba. Olha aí, ele já estava barbudo, ele estava brincando com a Marta, com a Linda. O Ringo também já estava barbudo. O George ainda mantinha aquele visual dele do Abbey Road e o John, com o cabelo batendo aqui embaixo, o John tira a barba finalmente, depois que a cicatriz cicatrizou. Então, ele tira a barba. Então, ele fica essa cara. O que confunde um pouco a gente? Porque tem muita gente que pergunta assim, cara, essas imagens do John Lennon foram feitas antes do Abbey Road? Não, foram feitas depois. Ah, mas porra, mas ele deixa a barba crescer de novo. Deixa. Aí que acontece a coisa interessante, que confunde muito os Beatlemaníacos. E para o final de 1969, o John deixa a barba crescer de novo. Ele continua com o cabelo comprido, ele dá uma paradinha no cabelo, mas ele deixa a barba crescer novamente. Essa barba, ela jamais vai ficar grande, como foi na época do álbum Abbey Road. Mas ele vai ali, a gente tem registro dele, tocando ali no festival, onde ele vai com o Eric Clapton, com o Keith Moon, com o próprio George Harrison. E o John joga aquela barbinha. ele recebe um prêmio lá de personalidade da década e tudo mais. E isso foi em dezembro. O George, por volta, eu não sei te precisar que mês, mas o George, ele fica com o cabelo comprido e ele deixa só o bigode. Ele sai em turnê com o Eric Clapton, né? E com o Delaney Bonny, aquela galera toda, né? Que ajudaria ele depois, mais tarde, no Alfinso dos Pés. Mas ele deixa só o bigodinho com aquele cabelo comprido. Tem foto, olha aí. Tem foto dele aí. Aí o que acontece? Quando a gente entra em janeiro de 1970, eu já contei, não vou ficar me repetindo, então os Beatles voltam pra gravar I'm Mine do zero, porque eles não iriam usar nenhum tape de I'm Mine. Foi gravado em Twiccan, porque foi mal gravado, aquela coisa toda. Nunca foi um take mesmo. E eles nunca gravaram na Apple propriamente um take, como foi de Don Leckmittal, na Vigarafila e o Escambal, de I'm Mine. Então, havia necessidade. Nisso, o John cai fora e ele vai pra Dinamarca. Tá ele, a Kyoko, a Yoko, tá o Tony Cox, o ex-marido da Yoko, com a esposa dele. Essa coisa... O John está vendo que ele está com visual ainda. Ele está com a barba, a barba dele já fechou com o cabelo compridão. Então, o que acontece? Os três, os outros três, vão pra IMI, junto com o George Martin. E ali acontece o quê? Há a gravação completa de IMI, uma porrada de take. Onde que o George aparece ainda, de cabelo comprido, de bigode, e com uma peluja e zíquica, já estava crescendo de novo. E o Paul aparece como? Apareceu com aquela cara de McCartney, do álbum dele, de 1970. Então, o Paul deixa a barba crescer de novo, o que confunde muita gente, porque como o McCartney e o Larry B foram lançados muito perto um do outro, a contracapa, olha aí, a contracapa do McCartney, e o Paul tá barbudo, e na capa do Larry B ele também tá barbudo, as pessoas pensam que era na mesma época, aí confundia a cabeça de todo mundo. Então, agora estou desconfundido. O Ringo agora, olha a foto aí, durante as gravações de IMI, no Ringo já estava os cabelos compridos e barbudo, e não com cabelo um pouco mais curto, como ele estaria na contracapa do Sentimental Journey, que muita gente pensou que o Ringo já tinha virado um 970 de cabelo curto. Eu mesmo pensava. E agora a gente viu aí no box do Larry B que não. Lembrando a você que o livro que vai vir, muita gente tá me perguntando isso, o livro que vai vir no box do Larry B ele não tem nada a ver com o livro Get Back que vai chegar aí, que já chegou, os gringos tudo já receberam, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lembrando vocês, Get Back e Larry B são coisas distintas, mas eu acho que você que já tá há muito tempo que é na Bento do Escuro, você já sabe disso muito bem. Então é por isso que a gente sabe. Agora, apareceu uma outra foto, essa eu nunca tinha visto, que eu fiquei assim, espantado, que está o Paul, a Linda, o George Harrison e o George Martin com o microfone meio, eles fazendo os backing vocals em Larry B, né? Porque eles removem, eles praticamente removeram o John Lennon da gravação final de Larry B, né? Porque o Paul faz um overdub do baixo dele, o Ringo também, um overdub de bateria, dá pra notar, se você agora, que você já tem material, você pode escutar a Larry B do álbum Get Back, que já deve estar no Spotify, e depois você escuta as outras duas Larry B oficial que você tem, que tem a do álbum e tem a do símbolo, e você vai ver que o baixo é muito mais elaborado, tem muito mais bateria, o Paul tocou percussão também, e logicamente os backing vocals são muito melhores, né? Eu fiquei sabendo, a primeira vez que eu fiquei sabendo que a Linda participou, se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas eu acho que foi no Wingspan, naquele documentário do Paul de 2001, 2002, onde ele é entrevistado pela filha Mary, e ele fala que a Linda participou dos backing vocals de Larry B, eu acho que foi ali, ou então foi algum livro que eu li, mas a Linda participou e agora a gente tem evidência física, eu não sei ainda quem tirou as fotos, eu vou ter que esperar meu Larry B chegar para eu poder ver lá, né, de quem tirou essas fotos, não foi a Linda, porque a Linda aparece, apareceu também uma foto do George Harrison com a sua cassino já raspada, muita gente perguntou, não é essa cassina do John Lennon? Não, é essa cassina do George Harrison e ele raspou, é aquela mesma da turnê de 66, ele raspa essa guitarra assim como o John Lennon, né, apareceu também uma foto do George, do Paul, né, e do George Martin vendo os metais que seriam colocados em Larry B, então essas fotos estão por isso que a gente sabe, você pode estar perguntando, mas como que o John era fisicamente neste momento em janeiro, né, o John como ele foi para a Dinamarca, lá eu já contei essa história, ele doa os cabelos e ele é Yoko para os Black Panthers lá, né, e aí o que acontece, o cabelo dele é leiloado, o cabelo dele até foi, as pessoas descobriram o cabelo dele há pouco tempo, ele existe aí no cabelo, então dá para ter o DNA do John Lennon para um dia a gente recriar ele, né, e aí o John Haspel fica com aquele cabelo curto, então quando no final de janeiro o John vai gravar em Instant Karma, né, já com o cabelo curtinho de barba, né, e o George Harrison está lá com ele, né, e é o que eu sempre falo com vocês, houve um, alguma coisa aconteceu ali em janeiro onde que o Paul realmente notou que, né, o Paul estava muito deprimido, tanto é que nas fotos muita gente reparou que ele estava extremamente magro na foto, né, e com uma barba grande e tudo mais, mas ele deve ter vindo da Escócia para ali gravar e o que é engraçado que muita gente adora criticar o Paul McCartney, né, mas o Paul sempre esteve ali para o George em Something, He Comes the Sun e I'm Mine, já o John não, né, ou seja, aí vai pela tua narrativa, não quero ficar falando mal de um dos Beatles, mas foi nesse momento que realmente, acho que o Paul notou que acabou o Beatles mesmo, o George ainda participa de Instant Karma ali e tudo mais, então é assim, através das fotos que a gente sabe o que estava acontecendo. Agora para finalizar o vídeo, uma pergunta que muita gente me fez, foi, Jovan, que imagem perfeita de Get Back, que coisa é isso, que trailer é esse, vale lembrar a vocês, meus queridos, que quando o Larry B foi filmado, ele foi filmado com as melhores, com o melhor material que o Michael Leeds and Hogg podia usar, porque os Beatles deram a ele, o melhor que ele podia usar, então foi gravado em 16 milímetros, só que o que aconteceu, como o Larry B, a intenção do Larry B chegou ao momento de que fosse para a televisão, como um documentário da televisão, e mais tarde para poder fechar o acordo com a United Arts, eles falaram, não, não, o Larry B vai para o cinema, o que aconteceu é que o Michael Leeds and Hogg, ele teve que esticar a imagem, né, e por ter esticado a imagem, perdeu uma certa qualidade, ficou granulado, aquela coisa toda, e tudo que a gente tem de Larry B, que foi feito DVD, DVD não, nunca foi feito, que o Laser Disc, que o VHS de Larry B, foi tudo tirado dessas cenas do cinema, então, ou seja, ficou ruim para caramba, porque era assim, ficou assim, depois voltou para cá e permaneceu assim, tanto é que no anthology, no documentário anthology, há cenas da época do Get Back, né, daquela cena lá que o George Harrison não queria subir no telhado, ele falou que não queria fazer o show, o Ringo fala que queria, lembra disso? Isso ali é a imagem perfeita, e também em 2003, com o lançamento do Let It Be Naked, foi necessário fazer vídeo, né, então eles pegam várias cenas lá e fazem um vídeo completamente inédito para a gente, na época, de Get Back, usando os originais, né, então é por isso, o Peter Jackson, que é o diretor, ele é reconhecido como, ele restaura filmes, ele fez um documentário sobre a Primeira Guerra Mundial, que é de você, para quem gosta, eu adoro documentários da Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu tenho centenas de documentários aqui na minha coleção, ele limpou, ele tem esse documentário que é fenomenal, né, então talvez tenha sido por isso, eu estava conversando com o grande Paulo Henrique Fontanelli, né, que foi aluno meu e é um grande amigo meu, ele foi, ele que fez os DVDs lá, dos Mutantes, lá em Londres, né, da Cassiarelli, agora que está terminando sobre o Legião Urbana, né, ele estava me contando, me explicando isso hoje. Beleza, meus queridos, um abraço imenso para você, obrigado Marcelo Gross por ter participado da zoação de hoje, é o que eu falo com você, mas que nem se você não gosta das minhas brincadeiras do meu canal, para de assistir, porra, eu não peço o seu like, eu também não peço a sua opinião, beleza? Um grande abraço para vocês, vocês se cuidem.